E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade War Robots. Vou mostrar aqui as atualizações da conta. Eu peguei aqui o Demeter. Então, mais um robô aqui pra coleção. O que mais? É, acho que só tem isso de novidade. O Chris já tá indo pra level 9. Então eu vou dar uma focada no Chris, que é o meu Sniper. Deixa eu trocar esse tourinho, eu não gosto desse tourinho. Eu prefiro o Minus. E é isso. Não tem mais novidades. Só tô esperando passar esse evento idiota, pois... Eu já tenho todos os robôs e os heróis. E as armas também. Então, esse evento assim, já deu o que deu. Então assim, nem vou ficar me estressando pra fazer essa missão. Pra ficar coletando essa bosta. Porque o jogo tá me fazendo perder direto. Então eu nem tô conseguindo bater a missão, né? Então, dá licença. Então eu perdi a paciência. Então, pra começar, eu vou começar aqui com o meu time secundário. E depois eu vou fazer com o time primário. A terciária tá fraco, gente. Finhir tá... Nerfaram bastante, eu parei de jogar. Fafnir também tá mais ou menos, né? O quarto... Ah, Scorpion. Talvez eu poderia botar o Scorpion. Então talvez eu coloque o Scorpion aqui pra... No lugar do Mandeter, talvez. Ou no lugar do Krooroti. Acho que eu vou trocar o Orochi. Pelo... Scorpion. Então eu vou jogar com o meu time secundário. Só vou jogar duas partidas, gente. Porque... Não sei, gente. Talvez eu estou prestes a parar de jogar o War Hobbits. Porque tá... Mesma coisa. Repetitivo. Então perdeu a graça. Eu tô jogando o... Frostpunk. Então... Cara, o Frostpunk tá bem legal. Então... Vou dar uma focada no Frostpunk. Vocês vão ver a minha gameplay do Facebook. Sai, porceta. Vitor, mano. Vitor, mano. Vitor. Vitor, mano. Vitor, mano. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, a 3d-syncrã. Apretei 5 minutos. Acabou ali em cima. Que bosta. Também tiro de passear. Bota o tiro de passear. Maldito. Legal. Bosta. O que é isso? Aê Porcaria Eu falei né Que o jogo tá me fazendo Perder direto Tá sem graça Ficar jogando War Robots Deixa eu ver quanto de troféu que eu perdi Menos 50 Viu Jogo com o time principal e Sei lá Para de jogar Esse mapa era bom usar o Crysis Acho que eu vou perder de novo Porque tem um robô muito bosta Aquele cara com escudo Vocês viram né Aquele robô iniciante Acho que eu vou perder de novo Aquele cara com escudo 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 O cara com escudo Aquele 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 cara com escudo O que é isso? Ah, que bosta, cara. O mesmo cara me matou de novo. O mesmo cara me matou de novo. O mesmo cara me matou de novo. Não acredito. O mesmo cara me matou de novo. Ah, que bosta. O mesmo cara me matou de novo. 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 Mano, o cara não morre, velho. O mesmo cara me matou de novo. 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 O mesmo cara me matou de novo.